Alexandre Vidigal de Oliveira assumiu a Secretaria de Geologia do Ministério em janeiro de 2019. Segundo ele, quando chegou uma equipe da CPRM, atual Serviço Geológico do Brasil, já trabalhava na investigação da situação em Maceió. No enfrentamento do que era o problema de Maceió, o que nos cabia foi, exatamente, dar todo o suporte necessário, as orientações e trabalhar em conjunto com o doutor Tales, com o doutor Bacelar, num ambiente de profunda dificuldade, inclusive por falta de recursos financeiros, a viabilizar esse trabalho da CPRM. O relator senador Rogério Carvalho reclamou mais uma vez de que até agora não recebeu as informações solicitadas ao Ministério das Minas e Energia. Nós pedimos os relatórios, todos os relatórios feitos pela CPRM, na época, que era quem fazia os laudos de integridade das minas ou das cavas. E a gente ainda não obteve esses laudos, né? Estamos aguardando e eu quero que entre, senhor presidente, dentro dos três dias, sob pena de que a gente vai ter que fazer uma busca e apreensão no Ministério de Minas e Energia para que possa entregar os dados para nós. Perguntado sobre denúncias de corrupção na Agência Nacional de Mineração, Alexandre Vidigal respondeu com outra denúncia. Esse pessoal queria influência dentro do Ministério, para nomear diretores, para nomear superintendentes. Criaram em algum momento um dossiê e tudo, e a todo momento, nós temos um dossiê. O senhor está aqui sob o juramento. Qual foi o objeto de coação? O objeto de coação dizer que tem um dossiê... Não, não. Mas a troco de quê? O que eles pediam em troca disso? O que eles queriam em troca disso? Digo claramente, junto a eles sempre esteve um servidor do Senado, de nome Wagner Pinheiro, que preside um Instituto de Mineração. Para explicar a denúncia, a CPI aprovou a convocação dos ex-deputados Ricardo Izar, de São Paulo, Evandro Romano, do Paraná, e Nereu Crispim, do Rio Grande do Sul, além do servidor. Entre os novos requerimentos aprovados pela comissão está um pedido de informações ao BNDES sobre empréstimos feitos pela instituição Abraskem nos últimos 20 anos. Também foram aprovados novos convites e convocações. Entre os que deverão falar à CPI estão o ex-procurador-geral de Alagoas, Francisco Malaquias de Almeida Júnior, e o defensor público do Estado, Ricardo Antunes. Os depoimentos têm demonstrado a necessidade de uma revisão ampla do sistema minerário brasileiro. É preciso reestruturar a Agência Nacional de Mineração. É preciso que o setor regulado possa dar uma contribuição para financiar um processo de fiscalização independente e de acompanhamento independente das mineradoras. Ou seja, não é possível a mineradora fazer sua própria autoavaliação e entregar para os órgãos de controle.